Fala galera, vamos para mais uma aula de break. Isso mesmo, mais um tutorial de break. Hoje vamos aprender o Baby King Rock. Vamos que vamos. É o seguinte, ele é parecido com um dos anteriores que eu fiz aqui, que é o de 12 tempos, Baby Love, parecido com o Baby Love, mas esse é o Baby King Rock. Por que ele muda? Ele muda porque a gente apoia o joelho no chão, a segunda etapa. Então é o seguinte, vamos lá, a gente faz o primeiro, saindo com a direita, braço direito, perna direita, tá? Saiu direita, saiu esquerda, aqui eu estou empunado, né? E ele vem por trás, vem frente, e aqui nessa etapa eu vou com o meu joelho, joelho em meio, joelho esquerdo, e aí já volto lá, joelho esticado em cima agora, direita, esquerda. É sempre isso, pela frente, joelho, 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 e aí por trás estica a perna, 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 joelho agora, joelho direito, joelho esquerdo, ó, cruzado por trás, esticado, perna, ó, joelho, 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 normal, normal. E joelho, joelho, normal, normal. Mais uma vez, joelho, joelho, normal, normal. E aí, tudo certo? E agora, vem comigo na música? E aí 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 E aí